Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês 5 dicas que podem estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Bom, pessoal, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista. Nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Bom, vamos supor que você precisa emagrecer. Não importa o motivo. Você procurou seu médico, ele fez uma avaliação clínica e vocês dois em conjunto chegaram à conclusão de que talvez seja legal você perder alguns quilos. Aí você começa o processo do emagrecimento e, de repente, percebe que tá muito mais difícil do que você tinha imaginado inicialmente. Vou te dar aqui 5 dicas rápidas de coisas fáceis que podem ser modificadas e que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento. Dica número 1, essa meus pacientes sempre me agradecem por reforçar na vida deles. Você pode estar comendo sem perceber. Muitas vezes, quando a gente contabiliza internamente aquilo que a gente tá comendo, a gente pensa no prato, na hora da refeição. Só que a gente esquece os beliscos do meio do dia, aquilo que a gente comeu do filho que deixou sobrar, ou do parceiro que não gosta de alguma coisa, ou aquilo que tava sobrando na travessa, ai que pecado, eu não vou deixar passar. Ou aquela delícia que tava no meio do dia circulando e que você achou beleza. Principalmente coisas que são do prato alheio, ou que são beliscos fora de hora, a gente acaba não prestando atenção e comendo no automático. Ter a atenção no que come, muitas vezes até fazer um diário alimentar, tudo que põe na boca, que não seja água, anotar, pra si próprio é importante. Porque muitas vezes o que tá te impedindo de ter um bom resultado, é aquilo que você nem escolheu comer. É o que comeu sem contabilizar e sem perceber. Dica número 2, comer alimentos com alta densidade calórica. Opa, o que que é isso? A gente tem um controle mais ou menos do volume, das porções, né? Instintivamente. E tem algumas coisas que a gente acaba comendo um pouco a mais e nem imagina que seja tão calórico ou que o impacto daquela comida esteja sendo tão grande no nosso plano alimentar. Sabe aquela coisa de você se entusiasmou e comprou um pote de amêndoa ou de castanha? Ou chocolatinhos pequenininhos que alguém te deu e que ficam ali? Tem uns nibs de chocolate, umas coisinhas pequenininhas, né? Ou docinho de festa, coisas pequenas, mas que tem muita caloria e que você acaba comendo sem prestar atenção, não ocupa espaço no estômago, não mata a sua fome, mas acaba contribuindo pra que você não consiga perder peso. Dica número 3, você não presta atenção nas calorias líquidas. Como é que é isso? A gente costuma contabilizar internamente o que a gente tá comendo, comida, coisa sólida, né? E não dá bola pra líquidos calóricos que a gente esteja ingerindo. Sucos, refrigerantes, bebida alcoólica, isso tudo é muito calórico e às vezes passa despercebido. Você come um prato maravilhoso, instagramável, mas junto tomou um monte de Coca-Cola ou muitas vezes até sem saber que é muito calórico, um copo de suco de laranja, vitamina de fruta. E isso acaba tendo impacto no seu emagrecimento. Coma a fruta, não tome suco. Ou, se for tomar suco, inclua no seu plano alimentar. Deixe refrigerante pra datas especiais, pro final de semana. E cuidado com a ingestão de bebida alcoólica. Um pouquinho, que é uma dose pra mulheres e duas doses pra homem, tá legal, tá liberado. Mas lembrando que é muito calórico mesmo assim. Dica número 4 Você avisou seu médico das medicações que você tá tomando? Será que não tem algum medicamento que você esteja tomando e que tá contribuindo pro seu ganho de peso? Se você, por exemplo, faz tratamento antidepressivo, será que não vale a pena conversar com o seu psiquiatra? Ou com o médico que prescreveu pra que ele faça alguma troca? Se você acha que esse antidepressivo pode estar colaborando, converse com ele a respeito da medicação. Medicações do tipo corticoide podem contribuir pra que você tenha mais ganho de peso e tenha mais dificuldade pra perder. Se você tem que tomar, ok. Mas saiba que a perda de peso pode ser mais lenta, que você vai ter que gerenciar melhor essa programação pra emagrecimento. Porque pode demorar e pode ser um pouco mais complicada. Converse com o seu médico a respeito disso. E não tome corticoide sem acompanhamento médico e sem conversar com o médico que prescreveu sobre a duração e a via de administração. Você não vai tomar uma injeção de corticoide por uma coisa pequena, banal. Se você pode tomar por boca uma dose com um tempo mais limitado. Pense nisso e converse com o médico pra que as medicações que você está tomando não prejudiquem o seu processo de emagrecimento. Dica número 5. Você pode estar superestimando o seu nível de atividade física. Muitas vezes a pessoa faz um pouquinho de atividade física, passa o resto do tempo sentada e se considera uma pessoa muito ativa. Com isso, às vezes o planejamento alimentar acaba permitindo um pouco a mais de calorias que acabam não sendo compatíveis. Isso vale, inclusive, para outros hábitos. Preste bastante atenção na sua quantidade de atividade física ao longo do dia. Tente fazer um pouquinho a mais. Andar da sua mesa de trabalho até a água ou a mesa do cafezinho. Se você está em casa, levante de tempos em tempos e vá até a sala, até a cozinha, tome um copo d'água. Aumentar a atividade física e prestar atenção no total de atividade física ao longo do dia e em todos os dias da semana, pode fazer com que o seu processo de emagrecimento saia do zero a zero. Eu falei, isso vale para outras coisas, preste atenção no seu sono. Às vezes você pode estar dormindo menos horas do que você imagina, porque quando você deita, você pega lá no celular e demora para pegar no sono. Faça uma rotininha de sono melhor para que você garanta as oito horas de sono mesmo, relaxante, pelo menos sete horas de sono repousante, que também vai ajudar no emagrecimento. A água, presta atenção na quantidade de água que você está tomando. Muitas vezes é menos de um litro e a gente acha que tomou um monte de água. Presta atenção, conte o número de copos, aumenta um pouquinho mais para se manter bem hidratado, o metabolismo funcionar melhor. Bom, essas foram cinco dicas muito práticas, muito rápidas, que podem te ajudar a desempacar o processo de emagrecimento. Quer ouvir mais? Acompanha, se inscreve no canal, deixa aí sugestões, comentários, quem sabe eu faço mais vídeos desse tipo aqui. Lembrando que eu posto dois vídeos por semana no canal. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti